Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é a Paloma Guimarães. Ela foi aprovada no concurso da Prefeitura de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e ficou em terceiro lugar para o cargo de enfermeira da Estratégia Saúde da Família. Paloma, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pela aprovação. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho. Eu me chamo Paloma Guimarães, sou bacharel em enfermagem, especialista em enfermagem obstétrica e mestrando em saúde e tecnologia no espaço hospitalar. Tenho 35 anos, sou casada e tenho um filho. Que legal, então você tem várias formações aí dentro da área da saúde, várias especializações. E o que te motivou a estudar para concursos públicos? Por que você decidiu seguir esse caminho? Primeiro, por uma estabilidade, por ter um bom emprego. E isso é a principal motivação. E aí você decidiu em que momento estudar para concursos? Eu já venho estudando há alguns anos. Eu já até cheguei a assumir algum cargo público, mas a gente sempre procura aquele que oferece melhor, o melhor salário, a estabilidade. Então, a gente sempre busca por melhores oportunidades. Então, fazer concurso, isso já implementou como uma rotina mesmo e a gente vai tentando superar e melhorar cada vez mais. Essa não foi a sua primeira aprovação. Você já teve outras aprovações, já atuou no serviço público. Então, conta um pouquinho aí sobre os concursos que você já fez. Eu já passei alguns concursos, como emprego público, que era um contrato por CLT. E também já tive aprovação em concursos que eram regidos por estatuto. Só que, como eu falei, eu sempre busco melhores oportunidades. E esse último concurso que eu passei foi até o que eu mais me dediquei. E, realmente, por ser uma cidade que hoje é considerada a terceira melhor cidade de se morar no Rio de Janeiro, por ter um bom salário, por ter uma qualidade de vida. Então, a gente está tentando sempre aprimorar. Ainda não cheguei no meu foco, porque ainda quero conquistar mais. Isso já é mais um passo e a cada dia a gente vai subindo os degraus da escada até a gente chegar realmente ao nosso objetivo. E qual que é o seu foco? O meu foco é trabalhar como enfermeira do tribunal, de um dos tribunais. Ainda não chegou ainda o meu dia, mas, com certeza, ainda vou conseguir, porque esse é o meu objetivo. E aí, eu não lembro se você comentou na abertura, mas você atualmente mora em Rio das Ostras? Não, moro em São João de Meriti, que é o município da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Então, a minha vida vai mudar, assim, 100%, porque vou me deslocar para uma outra cidade, né? E aí, enfim, eu vou ser moradora de Rio das Ostras. E você comentou que é casada, tem filho. Então, você teve apoio da sua família nessa decisão de estudar para concursos para uma outra cidade? Sim, eu e meu marido, a gente tem um apoio mútuo, né? Então, nós estudamos juntos, embora ele tenha uma outra carreira, mas a gente sempre procura incentivar um ao outro, né? E meu filho ainda é pequeno, ainda tem quatro anos, e aí a gente divide um pouquinho esse tempo de dar atenção, né? E em alguns momentos ele até chega a nos imitar, né? E aí ele começa a pegar o caderno para poder estudar também. Então, a gente sempre conversa muito, então a gente sempre fala muito sobre os editais, e aí a gente sempre está um incentivando o outro mesmo para poder estudar. Então, já é um incentivo mútuo mesmo entre eu e meu esposo. Então, ele também é concurseiro, também está nessa caminhada aí, só que em uma outra área? Em uma outra área. E o Estratégia, como é que você descobriu? Então, o Estratégia eu descobri através do meu esposo, né? Eu já até cheguei a fazer antes do Estratégia algumas provas para os tribunais, mas eu não cheguei à aprovação. E o meu esposo, hoje ele faz faculdade de Direito, né? Então, ele já conheceu o Estratégia e começou a falar, e aí a gente começou a assistir alguns vídeos, e aí a gente viu que realmente tem uma qualidade, né? Ele foca no objetivo, a gente vê pelas aprovações, vê pela qualidade, né? Pelos métodos. Então, através dele eu conheci e aí eu comecei a estudar também pelo Estratégia. E aí, o que você acha que funciona melhor para você em relação aos materiais? Você gosta de estudar pelo PDF? Gosta de assistir às videoaulas? É, eu assisto também às videoaulas, mas eu foco mais nos PDFs, ainda mais nas matérias específicas. Agora, em relação às outras matérias, às vezes eu preciso de um apoio da videoaula. O PDF, ele facilita porque numa condução, né? E aí a gente consegue ter em mãos, consegue acessar. Então, ele oportuniza esse deslocamento aí. Durante o deslocamento, a gente aproveitar esse tempo para poder estudar. Então, geralmente eu foco mais no PDF, mas também utilizando também o outro recurso. E aí, falando em tempo também, né? Como é que você se organiza para estudar? Porque imagino que para esse concurso você teve que estudar conciliando com o trabalho. Sim, tive que conciliar, né? Assim como a vida de uma mulher, né? Porque a gente fala que a gente tem uma jornada contínua, porque a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é esposa, é estudante, é trabalhadora. Então, a gente tem que tentar conciliar esse tempo, né? E aí sempre encontra aquele um espaço, a gente aproveita para poder estar estudando e para poder ter o foco ali para a gente conseguir a aprovação. Então, é muito dinâmico, né? A gente dizia, ah, eu vou separar esse tempo aqui, vou separar ali. É muito dinâmico, mas a gente sempre tenta arrumar um tempo para a gente seguir aí no nosso objetivo. Então, você não tinha uma rotina fixa para os estudos? Cada dia era uma carga horária? Isso costumava variar por você ter essa rotina aí com o trabalho, filho, enfim, muitas tarefas? Então, você não tinha uma rotina fixa? Isso, não uma rotina fixa, mas geralmente eu estudava mais no período da noite, né? Que é o período que eu estava mais em casa e aí era o período que com mais frequência eu estudava. Mas a gente sempre tenta encaixar algum tempo aí nessa jornada aí contínua. E de final de semana você também estudava, estuda, enfim, atualmente também? Sim, sim, estudo aos finais de semana, mantenho esse estudar aos finais de semana. A gente geralmente tem uma rotina de sair pouco, então a gente não sai muito, né? Mas também eu não tenho aquela rotina também muito rígida. Se a gente precisar sair, a gente vai sair e depois a gente compensa em um outro tempo. E em relação às matérias, como que você costuma estudar? Você estuda várias matérias por dia, estudar uma matéria só até esgotar, como funciona? Então, eu geralmente estudava uma matéria até esgotar, por exemplo, específica, terminava, lei do SUS, lei orgânica do município. E nas últimas semanas eu fazia um resumo, então eu fazia uma mistura das matérias. Geralmente, específica, foi o que eu primeiro estudei, porque aí eu tinha um tempo, porque assim, como eu tenho mais familiaridade com o tema, então eu, mais próximo da prova, eu iria lembrar melhor. Aquelas que eu tinha menos contato foi o que eu preferi deixar para mais próximo da prova e aí garantir que eu realmente ia memorizar para fazer as questões no dia. E você tinha alguma estratégia de memorização? Por exemplo, fazer algum resumo, grifar material, fazer mapa mental? Geralmente, eu trabalho, eu faço por grifo, né? Geralmente, eu grifo aquilo que é mais importante, porque aí quando eu for fazer a revisão, eu já consigo ir naquele foco ali do ponto de gravado e destacando como um ponto importante. E revisão, você costumava fazer antes de estar perto da prova ou você deixou para fazer mais perto da prova mesmo? Eu deixo mais perto da prova para fazer revisão, né? Algumas semanas antes eu faço as questões também e deixo para fazer as últimas revisões bem próximo à prova. E para esse concurso foi quanto tempo de preparação? Foram dois meses e meio. Mas você já está há um tempo estudando, com certeza. Você sempre focou em concursos dentro da sua área, né? Então, com certeza, tem uma bagagem grande aí até chegar nessa aprovação. Enfim, todas que você conseguiu até hoje, né? E aí, se você tem dificuldade em uma matéria, como que você faz para solucionar essa dificuldade? Você intensifica a horária de estudos? Intensifica a resolução de exercícios? Eu observei pelos exercícios que até em relação até à matéria de português, eu acertava 60% da prova. E isso era uma preocupação, né? Porque se a específica viesse muito fácil, né? Que a gente conseguiria até tirar uma boa nota, mas que às vezes poderia diferenciar essas outras matérias que não eram específicas. Então, eu tentei até fazer mais questões para ver se eu conseguia mais acerto e tentava revisar aquilo que eu estava errando, né? E aí, a partir daí, eu ia melhorando a pontuação. E sobre véspera de prova, você costuma estudar também ou prefere tirar esse dia para relaxar, distrair a cabeça para não ficar muito ansiosa? É, eu geralmente, eu estudo menos um dia da prova. Especificamente nessa prova, eu fui na condução e aí aproveitei revisando, porque eu precisei viajar para poder chegar até o local da prova, que demora mais ou menos umas três horas daqui do Rio até Rio das Ostras. Então, geralmente, eu fiz a revisão durante o trajeto, né? E no hotel também, que eu fiquei hospedada, também fiz a revisão, mas focando mais na história e na lei orgânica do município, que era o que eu tinha menos contato. E aí, eu acabei batizando um pouquinho mais nesse conteúdo, porque era para memorizar e realmente, no outro dia, está conseguindo fazer as questões. Mas aí, eu só fui até no período da tarde, no período da noite, já não estudei mais. E aí, no dia da prova, como é que foi, né? Você ficou ansiosa, achou que ia ser aprovada em terceiro lugar, né? Uma ótima colocação. É, eu, como eu estou na ansiedade, né? Porque cada prova é única, embora eu já tivesse contato já com essa banca, mas não tive um bom desempenho no outro concurso que eu fiz. Então, sempre gera um pouco de ansiedade, mas fui lá, fui confiante, não sabia que ia estar em terceiro lugar, e aí pretendia, pelo menos, estar dentre as 16 vagas que o concurso ofereceu. E, realmente, foi uma surpresa saber que eu estava colocada em terceiro lugar. É, até aquilo é que você contasse, né? Quando você viu a lista e realmente tinha sido aprovada, qual foi a sua sensação? Então, quando a primeira lista que saiu, na realidade, eu estava em quarto lugar, né? E aí, eu fiquei muito feliz. Eu falei, estou em quarto lugar, estou em quarto lugar, eu passei. Depois, veio as outras etapas, como prova de título, e eu acabei indo para o terceiro lugar e depois conquistando o terceiro lugar. E aí, fiquei muito feliz, né? Porque até a prova de título, a gente até tinha uma preocupação, se talvez não iria um pouquinho para trás, mas, para surpresa, eu consegui ainda subir uma colocação. Então, fiquei muito feliz, porque, realmente, esse foi o concurso de melhor resultado, né? Que eu tive até hoje. Então, de ter ficado aí entre os três, né? E muito feliz mesmo por essa aprovação. É, mais o que merecido, né? Você tem dedicado bastante aos concursos, pretende, então, continuar estudando, mas vai assumir o cargo. Sim, pretendo continuar estudando e vou assumir o cargo. E como que você acha que a estratégia te ajudou também a conquistar essa aprovação? O material, né? O conteúdo de qualidade, então, isso poupa até o nosso tempo, porque, como já vem, né? Todas as matérias ali, geralmente referente ao edital, então, isso facilita porque a gente tem o material todo organizado, né? Voltado para aquele concurso. Então, isso otimiza tempo e, também, por ser um material de qualidade, né? Porque os professores têm uma preocupação de analisar o edital, de trazer questões referentes à banca ou pela proximidade da banca. Então, isso tudo facilita, né? Então, pela qualidade mesmo do curso, com certeza, favoreceu e muito essa aprovação. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem de motivação para os concurseiros que também buscam uma aprovação em concurso público. Primeiro, buscar um curso que, realmente, ele oferece uma qualidade, que oferece um bom material, as melhores metodologias, porque isso também é importante, e que tenha um foco, né? Que se empence, sonhe e que realize. É isso aí, Pauloma. Eu queria te agradecer, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns, de novo, pela aprovação e muito sucesso aí nessa trajetória, que venham novas aprovações e que você conquiste o cargo que você almeja. Tá bom, obrigada. Eu te agradeço. Pessoal, para vocês ficarem por dentro sempre das notícias do mundo dos concursos, não deixem de entrar no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau! Tchau!